Boa noite, um homem de 63 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em Itinga, região de Lauro de Freitas, aqui perto na região metropolitana de Salvador. Segundo testemunhas, Marcos, ele teria reagido. Os criminosos conseguiram fugir. O crime aconteceu em frente a este bar, no conjunto Jardim das Margaridas, no carro do aposentado, as marcas da violência. Eduardo Silva Santos estava próximo do carro dele e falava no celular, enquanto aguardava o amigo, dono deste comércio. Uma distração que favoreceu a ação dos criminosos. Com medo, esta moradora não quer mostrar o rosto. Ela viu o aposentado ser baleado. Eu só vi o barulho, quando eu olhei para trás, ele estava grudado com o senhor, me dá, me dá, me dá, jogou ele no chão. Tudo que jogou no chão, eu só vi ele bateu, deu um tiro, só foi um só. Aí, imediato, entrou dentro do carro, bateu a porta. Quem mora na rua onde o crime aconteceu, acredita em assalto. Jair Olson, amigo da vítima, já teve dois carros roubados. Vários amigos meus aqui, vários moradores daqui, que ficaram sem carros. Um, inclusive, o cara tomou o carro, estava com o portão aberto, e ele forçou o dono do carro a botar a televisão, CD e outros objetos dentro do carro e levaram. Aqui é comum isso aqui, virou banalidade aqui. Meu carro também já foi levado aqui, eu estava na porta da escola de minha sobrinha, ele mandou eu sair do carro. Eu disse que eu não ia dar o carro, mas aí ele falou, então chega para lá, ou seja, ele ia me levar junto. Eu preferi sair do carro, eles levaram o meu carro. A gente conseguiu achar o carro depois de uma semana aqui em São Cristóvão, todo batido. Então, você vê que a gente aqui está sofrendo todo dia, é o assalto. O aposentado que foi baleado na boca foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado. E de acordo com os médicos, o aposentado não corre risco de morrer. A assessoria da Polícia Militar informou que há menos de um mês foi inaugurada uma companhia independente da PMI, Tinga, para garantir mais segurança aos moradores. Um casal foi vítima de sequestro relâmpago hoje de manhã no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Na fuga, um dos assaltantes acabou morto. No tiroteio com a polícia, o outro criminoso está foragido. O sequestro relâmpago teria acontecido nesta avenida, no fim da manhã. No local, os moradores preferem o silêncio. O casal continua em estado de choque e prefere não ser identificado. Eles contaram à polícia que foram abordados por dois homens e obrigados a passar por branco de trás do veículo. Neste ponto, a vítima acionou um dispositivo de segurança que rebaixa a suspensão. Os bandidos se desesperaram e fugiram. O casal saiu ileso. De acordo com um delegado que investigou o crime, os dois bandidos tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado pelos policiais que faziam ronda no local. Houve troca de tiros. Tiago Hilário de Oliveira, de 23 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido neste centro de saúde no bairro de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Aliento que o outro indivíduo nós estamos ainda tentando localizar, entendeu? O que sucumbiu já foi identificado, né? Trata-se de um indivíduo, pelo mortal que nós temos, já responde um inquérito por roubo, tentado e consumado também. Entendeu? E estamos também tentando levantar maiores detalhes, maioridade do outro indivíduo que está foragido. Infância perdida, sonhos despedaçados. A participação de crianças e adolescentes em infrações cresceu mais de mil por cento em Salvador nos últimos quatro anos. Tudo começa com o uso de drogas. Os jovens se tornam dependentes e acabam cometendo crimes para sustentar o vício. Os menores se reúnem nas sinaleiras da cidade. Este grupo na Pituba se desentende. Quando percebem que estão sendo filmados, se escondem. Pedir, às vezes, é apenas o primeiro passo. O dinheiro é usado para comprar drogas. Os meninos se viciam e começam a roubar para sustentar o vício. Esta semana, quatro menores foram apreendidos roubando um coletivo para comprar drogas. Um deles já tinha passagem por tráfico. Em 2006, crianças e adolescentes se envolveram em 2.673 casos de crimes e infrações. Em 2009, este número subiu para 3.291 ocorrências. Este ano, em pouco mais de seis meses, já são 1.500 casos. Em alguns crimes, o crescimento chega a mais de mil por cento. Os casos de tráfico subiram de 23 para 237. O uso de drogas passou de 18 para 119. Os homicídios saltaram de 29 para 60. A polícia acredita que os menores, principalmente nos bairros mais pobres, servem ao crime organizado. Operações combatem o crescimento das ocorrências. Mas apenas punir não vai resolver o problema. A gente procura sempre ver no sentido de governos, de associações de bairros, de comunidade de um modo geral se envolvam para que esses adolescentes não participem da violência de um modo geral. E três adolescentes foram mortos hoje à tarde na região metropolitana de Salvador. Em Vila de Abrantes, dois menores, identificados como Danilo dos Santos Dias e Gerson da Cruz Júnior, de 17 anos, tentaram assaltar o restaurante que funciona no consulado da Bélgica. Eles foram perseguidos pela polícia e acabaram mortos numa troca de tiros. Em Lauro de Freitas, Bruno Nogueira dos Santos, de 16 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A polícia está investigando o caso. A seguir, presidente Lula chega à Bahia para receber a medalha 2 de julho. E veja também, a prefeitura já multou 800 motoristas por descumprir a lei de carga e descarga em Salvador.